Oi meninas, tudo bem? Oi pessoal, hoje é véspera de Natal e a gente veio aqui para responder a uma tag de Natal. Ela se chama Eu Amo Natal e eu não sei quem fez, mas eu estou vendo pelo blog do Poiriglitter. Então ela nos fez perguntas. Qual é a sua comida preferida de Natal? Nossa, na verdade a sobremesa. De ano novo eu gosto mesmo da lentilha, mas agora de Natal eu não tenho nada assim. Todo Natal eu tenho que comer isso, só sobremesas. Comer pode ser tudo. Eu gosto de tudo, por isso que eu tenho uma... Gente, comida de Natal é tudo especial, né? Sempre, tudo. Mas eu adoro o Tender, assim, quando eu era menor eu sempre falava Mãe, compra a Tender, tem que ter Tender. Tipo ela falava, vou comprar a Tender por causa da Catarina, então Tender. Vamos fazer assim. Qual a sua música de Natal preferida? Todas. É que assim, eu gosto muito de Natal, então acho que todas as músicas quando colocam eu curto muito. Você é daquelas que na noite de Natal coloca no rádio e fica? Ah, o Glee tem um especial, um CD todo de Natal, assim, fica muito legal. Tem? Não, não tem. Depois eu te passo. É muito legal. Só a música de Natal, assim, é muito gostoso. O que é que você falou? Tem? Do Glee, o seriado do Glee. Ah, tá. Do Glee. E é muito legal o seriado, a série, né? É. É muito legal. Gostei. Ah, eu vou querer. Mas a música, acho que, não sei se você lembra, mas se é a música de Natal que eu sei cantar, é sempre aquela da quarta série. É, Papai Noel, não sei se você. A felicidade pra você me dá. Eu sei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Chega, essa aí a gente corta. Eu vou pôr rapidinho pra nossa voz ficar pior do que é. O produto Laria. Meu céu! A minha música preferida de Natal? É... não sei. Não sei. Não tem. Não tem. Eu não tenho uma música preferida também. Mas fica na minha cabeça, esses dias mesmo eu fui abrir lá a caixa, né? Que tem coisa de Natal, aí eu fiquei... Eu tive um velho na minha cabeça, assim. Então pode ser essa. Ingovel. Produto labial perfeito para as festas de fim de ano? Pergunta doida. Ah, não sei. Eu nunca uso mesmo. Então, às vezes tem ano que eu uso uma coisa mais discreta, nude, pode ser um vermelho. Depende da roupa, não... O batom eu nunca influencio muito, assim. Vai vir mesmo pelo look. É. É, eu também não tenho um... Acho que no último Natal eu usei um vermelho. Eu não lembro o que eu usei no último Natal. Mas eu acho que esse ano eu vou usar vermelho. Qual o esmalte que tem a cara do Natal? Vermelho e dourado. Dourado. Ai, dourado é lindo. Sempre vermelho, dourado ou alguma nail art. Acho que nos últimos anos, nos dois últimos anos eu fiz nail art. Ah, é? Eu não. Ó, eu vou contar o segredo. Eu passo para o canal, mas no dia mesmo eu não consigo fazer. Porque é uma correria. E foi do ano passado, ou do retrasado, que eu deixei um holográfico dourado. O ano retrasado, porque eu queria muito fazer. E eu tinha feito várias coisas pro blog e ficaram lindas. Quando eu fui fazer pro Natal, não foi boa a minha ideia. Ai, que raiva. Foi triste. Mas ficou aquela mesmo. Você costuma assistir filmes natalinos? Se sim, qual é o seu preferido? Nossa, eu assisto todos que passam na Globo, geralmente. Tipo, esqueceram de mim, Shrek, né? Tá passando. O Edward, né? Um monte de pessoas. Nossa, esse é a sessão da tarde ali. Passa do Natal. Isso aí, casa. É coisa de infância. Você falou... É de Natal. É de Natal. Não tem neve. Você falou do... Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Acontece no Natal. Mas o outro tem a noite de Natal. Não tem? Não lembro. Ah, eu sempre levo de Natal. Eu vou apontando pra TV como se as pessoas estivessem vendo. Ah, eu assisto tudo que passa. Mas fala no preferido. Nenhum. Eu gosto... De filme eu não tenho nenhum preferido. É que eu gosto, porque eu já assisti tantas vezes. Eu não gosto de assistir filme repetido. Mas tipo, é um filme que me lembra muito. As noites de Natal. Amanhãs. Tardos, né? Que é o 25, geralmente, que a gente assiste. Esqueceram de mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Sei lá. É, esse eu acho que é o maior clássico, né? Pelo menos pros brasileiros. E sempre tem aquela piadinha, né? Ah, filme inédito na TV. Sim. Igual do pavê que também tem. É, o pavê no meu caso sempre é no ano novo. Minha sogra só faz o mesmo pavê uma vez por ano. E aí vem a Maria falar piada. Qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou? Então eu faço aniversário muito perto do Natal. Então, eu não sei se o presente é de Natal, se é de aniversário. Mas eu acho que minha câmera foi o melhor presente, pelo menos, dessa época, assim. Gente, eu não lembro nem o que eu ganhei no ano passado de Natal. Eu não lembro nem onde eu passei no Natal. Mentira. Acho que eu passei ainda não. Não sei. Não sei. Qual foi o melhor. E se eu falar um, os outros vão ficar chateados, né? 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 Ah, falam de infância. De infância? Ah, é boneca cheirosa. É uma boneca que eu queria muito, que ela era muito cheirosa e colocava água quente. Aí ela ficava com o peso de bebê e com temperatura de bebê. Ah, eu nasci pra semana. Sou pai materno. Pra você, o que significa o Natal? Nascimento de Jesus. Acho que é o momento que a gente tem que ter, renovar nossas energias, né? Agradecer tudo que a gente teve no ano. Claro, o ano inteiro a gente tem que agradecer, fazer nossas preces. Mas acho que no Natal é o momento que a gente tem que passar amor, sentir amor, fé e estar com as pessoas que a gente ama. E claro, né? E comemorar o aniversário de Jesus, né? Faço dar as palavras da minha. Minha! É isso aí! Ah, é. E aqui a... A menina... É, então aí ela fez mais uma pergunta aqui, a Poe Gritter, o Maestras. Ela perguntou, vocês esperam chegar amanhã no dia 25 de dezembro para abrir os presentes? Ou já abrem quando dá meia-noite no dia 24? Na verdade, assim, eu passo com a família, com a minha família, do dia 24 para o dia 25. E a gente sempre dá noites. Não espera nem a meia-noite do dia 24 para o dia 25. Aí como eu só vou no dia 25 para almoçar com a família do meu noivo, aí a gente dá no dia 25. Então, os dois. Eu também, assim, no dia 24, geralmente a gente tem que esperar até a minha noite, mas nunca... Não. A gente consegue. No último a gente conseguiu. Mas de momento a gente fica ansioso, né? Para abrir os presentes logo. Mas sempre a meta é esperar até a minha noite, comer e abrir os presentes. Então, se a gente esperar até a minha noite é 25. Mas na minha mãe é dia 25, né? É madrugada. É. E aí no dia 25, só presente na casa para namoradas, essas coisas. Mas geralmente no dia 24. Então é isso. Acabou. Foi curtinha e bem divertida. Foi legal. Então é isso, meninas. A gente deseja para vocês um ótimo Natal com muita paz, muito amor com as pessoas que vocês amam. E não esqueçam de comemorar o que é o certo, né? O nascimento de Jesus e não a vinda do Papai Noel, viu? Então é isso. Se gostaram do vídeo, dá um curtir para a gente. E se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Tchau, tchau, tchau.